Minha negra inversa Em versos cor de pérolas De opostas alegrias Tristeza concreta Solidão na multidão Sem o sol da Bahia Minha festa gera espanto Na tua testa Lhe dando alforria Pra que o riso seja Um passo pra beleza Que mora na alegria Pra que o riso seja Um passo pra beleza Que mora na alegria O teu nome guarda O oposto do que nega Mas nega é alegria Tua fala negra Mas teus olhos se entregam Às luzes da folia Tua tristeza impera O mar vem de outras terras O mar vem de outras terras É o mar da Bahia Pra que a dor de lá Aqui vem emprestar A nossa alegria O teu nome guarda O teu nome guarda O oposto do que nega Mas nega é alegria Mas nega é alegria Tua fala nega Pra que a dor de lá Aqui vem emprestar A nossa alegria Pra que a dor de lá Pra que a dor de lá Aqui vem emprestar A nossa alegria Pra que a dor de lá Aqui vem emprestar A nossa alegria E 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 a nossa alegria Obrigado.